Bom dia, amigos! Bem-vindo ao EquiWord. Como vocês estão vendo aqui, mais um cavalo que anda, que caminha ao montar. Sempre que a gente coloca um peso na cela, ele sai. Paciência e calma dá mais fruto que pressa e estresse. Tente montar seu cavalo com banco e de rédeas soltas e livre. Muitas vezes, alguns cavalos tiveram más experiências nesse momento do aprendizado e podem ter ganho um mau hábito. Desça e dê descanso de alguns minutos e caminhe com seu cavalo. Isso faz ele relaxar o pescoço e confiar mais em você. Tente isso várias vezes. Dê uma olhada. Agora ele já melhorou bastante. Desça novamente. Caminhe com ele. Agora vocês podem ver como ele permite que eu monte sem grandes problemas. Isso é apenas calma. Esta é a maneira, EquiWord, de se trabalhar. Este é um vídeo em parceria com a Epismenco e apoio da Xtor. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!